Aqui a emoção joga em casa, expectativa para o jogo que vai acontecer na próxima terça-feira em Teresina, o Autos vai receber o campeão da Copa do Nordeste do Bahia não vai ser um jogo fácil para o Jacaré de Autos? É, com certeza é jogo difícil porque o Bahia, time da primeira divisão do futebol brasileiro é atual campeão da Copa do Nordeste, agora tem problema aí, né? Liberação do estádio Deixa eu inclusive fazer aqui a informação correta, Dídimo Esse jogo do Autos do Bahia pela segunda rodada da Copa do Nordeste marcado para a próxima terça-feira aqui em Teresina, dia 30, no estádio Albertão poderá acontecer com portões fechados É o que determina a última alteração feita pela CBF, a Confederação Brasileira de Futebol na página de confirmação da partida Em outro documento, publicado no site oficial da CBF uma chance a mais para o time do Piauí e o Autos poder vender os ingressos e abrir os portões para que a torcida participe do jogo Basta que o time de Autos apresente os laudos obrigatórios restantes até amanhã para que a entidade seja liberada, para que os portões sejam abertos e os ingressos sejam vendidos Nós tivemos informações coletadas pelo jornalista Fábio Lima do portal cidadeverde.com e da rádio Cidade Verde e que dão conta de que os documentos já foram sim encaminhados e que o público deve ter acesso à partida É claro, Dídimo, que o Autos não ia perder a chance de fazer esse dever de casa jogar em casa pela Copa do Nordeste, um campeonato tão importante recebendo o campeão da Copa do Nordeste e não ter as condições necessárias por causa de laudos técnicos de abrir os portões do estádio Seria um prejuízo duplo, falta de incentivo do torcedor aquele clima favorável por jogar em casa e perder a bilheteria Pois é, e exatamente, perder a bilheteria Perder a bilheteria, que é uma fonte de renda importante do momento do campeonato da Copa do Nordeste Dídimo, hoje nós vamos conhecer o gol da galera na primeira rodada da Copa do Nordeste Nós mostramos aqui já no Notícia da Manhã Depois da semifinal, que teve votação no Facebook Chegam a final os gols de Dudu Trindade pelo Autos no empate contra o Náutico em 2x2 Olha esse golaço aí do Dudu Trindade E também do Ares, que é lateral do ABC que acertou o chute sem querer e abriu o placar na vitória de 3x1 contra o Ferroviário A votação segue aqui no Facebook da TV Cidade Verde Coloca no ar, por favor, Ney Costa Você tem até as 11h50 da manhã para votar O placar nesse momento está aí 79% votaram que o gol mais bonito até agora é o gol do Trindade do Autos e 21% do Ares Eu vou votar, viu, Disney? Vou votar, adivinha quem eu vou votar? Pode revelar? Lógico, lógico que eu vou votar no gol do Trindade, né? Bom, e daqui a pouco a gente vai saber o resultado dessa votação no esporte aqui na TV Cidade Verde Você votaria em qual dos gols? Bom, vamos puxar para nós, né? Vamos puxar para nós Até porque foi um golaço mesmo, né? É, o gol do Dudu Trindade aí, do Autos foi muito bonito uma cobrança de falta de fora da área deu um impacto precioso para o time que eu ia Então você fica acompanhando daqui a pouco tem o resultado dessa votação Aproveita amanhã também que você tem aí para dar uma entrada lá no Facebook da TV Cidade Verde É só Cidade Verde E aí você vai votar no gol do Trindade, né? Para a gente levar essa Obrigada, viu, Disney? A campanha está feita, né? A campanha está feita Até logo mais no esporte Bom dia para você